E neste momento, agora sim, a gente fala dos protestos políticos, porque está em andamento na Esquina Democrática, centro da capital, um ato que é contrário ao impeachment da presidente Dilma. Segundo a organização, são 20 mil participantes. Já a estimativa inicial da Brigada Militar é de 10 mil pessoas. A concentração para o ato iniciou às 5 horas da tarde, na esquina da Rua dos Andradas, com a Avenida Borges de Medeiros. Integrantes de movimentos sociais, centrais sindicais e União Nacional dos Estudantes eram algumas das entidades representadas. Segundo os organizadores, às 6h30 da tarde, a Esquina Democrática já recebia 20 mil pessoas. Parlamentares de partidos de esquerda e lideranças políticas também estiveram presentes. A manifestação nacional, convocada pela Frente Brasil Popular, tem o lema em defesa da Lula, sim, e os trabalhadores que estão envolvidos. Viva a luta dos... As festantes cantavam palavras de ordem em defesa da URGS, essa garota maravilhosa. E por que o Moro não leva o Cunha para depor na polícia? Por que? Por que será? O que está acontecendo? É só o Lula que tem que ser coercitivo? Não! Não há golpe! Não há um golpe! Não há um golpe! Então vai ter golpe, vai ter luta! Vai ter golpe, vai ter luta!